De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional